Enoque foi um homem preparado para o seu tempo porque ele tinha uma mente equilibrada, a mente de Cris. E ele foi também um homem preparado para o seu tempo porque ele tinha uma forte influência moral. Toda mensagem da verdade presente para cada época, desde os antediluvianos, ela precisa tocar profundamente a nossa alma. Mas sabe como? Pelo entendimento. Se nós procurarmos entender o que Deus espera de nós, e nós tivermos um coração sincero, pronto, nós vamos conseguir praticar aquilo que Deus quer que a gente faça. Essa é a verdade para o nosso tempo. E muitas vezes, quem já leu os testemunhos para a igreja, vocês vão se recordar que muitos casos em que a senhora White escreve para as pessoas, admoestando, aconselhando, muitas vezes ela fala assim, você gosta da mensagem, você até fala, prega a mensagem, mas você não tem força moral, por isso você está caindo, por isso você está pecando. Se vocês forem procurar na memória, vocês vão se recordar dessas palavras nos testemunhos para a igreja. E muitas vezes eu fiquei me perguntando, mas Senhor, o que será a força moral? Por que a força moral é tão importante? E eu queria mostrar para vocês então, o que é moral? Olha só, o que é moral? Vamos lá, o desejado de todas as nações, página 537. O governo de Deus é moral, e verdade e amor devem ser o poder predominante. Olha, a moral é importante, é ou não é? Porque o governo de Deus é moral. Então a moral deve tocar profundamente a nossa alma. Nós precisamos ter moral, porque se o governo do nosso Deus é moral, a moral deve fazer parte da minha vida. O que é moral? É o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. Essa é uma definição de dicionário. Tá bom? O que é moral? É um conjunto de regras que regem a vida da pessoa. E para que serve a moral? Para você discernir. Para você fazer escolhas entre o que é certo e errado. Então ao longo da minha vida, eu vou adquirindo esses conhecimentos e esses conhecimentos vão fazendo parte da minha vida de tal forma que eles se tornam regras e eu vou agir segundo essas regras. Então, por exemplo, se eu fui ensinada a não matar, então quando eu começo a ver pessoas matando outros, eu fico como? Nossa! Que coisa horrível! Um matando o outro? Não! A minha moral não aceita isso. O assassinato. Mas tem outras pessoas que não foram ensinadas assim. Eles viveram no meio de pessoas que matam uns os outros. Então como eles pensam quando uma pessoa mata a outra? É isso mesmo. Deveria ter morrido mesmo. Por quê? A moral dele é assim. O conjunto de regras, a cultura, tem a ver com a cultura, tem a ver com tudo que você aprende, com tudo que você vê. Tá bom? A moral funciona como guia. Orienta sobre o bem ou o mal, certo e errado de uma ação. Se vocês forem buscar em vários dicionários online, vocês vão ver vários tipos de definição sobre moral e vocês vão chegar nessa conclusão que eu coloquei aí. A nossa moral nos guia através da nossa vida. São padrões de escolha que a gente estabelece como pessoa, como ser humano. E o Salmo 119, o verso 5, 7 e 11, olha como a moral rege o servo de Deus. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Qual é a moral que o servo de Deus tem que ter? Qual é o conjunto de regras que deve estabelecer na nossa vida um guia, um direcionamento para a vida? Os mandamentos de Deus. Eu tenho que esconder esses mandamentos no meu coração para eu não pecar contra Deus. Então, cada vez que eu precisar de guia, que eu precisar de orientação, que eu precisar fazer uma escolha, aonde eu vou buscá-la? Na palavra de Deus. mas eu só posso buscar esse guia e essa orientação na palavra de Deus se ela estiver escondida no meu coração. Isso tem que fazer parte da minha vida, porque se não fizer parte da minha vida, não faz parte da minha moral. Só que eu disse para vocês que o homem preparado para o seu tempo como Enoque, ele tem que ter uma forte influência força moral. Não é só moral. Então, vamos chegar lá. O que é força moral? O que é ter força na moral? Olha lá. Força moral é ficar firme no que você crê. Então, se você tem esse conjunto de regras que regem a sua vida, que guiam a sua vida, se você é forte nele, então, quer dizer que você fica firme no que você crê. Discernir entre o certo e o errado e permanecer segundo a sua consciência despertada. Mata o fulano. Jamais. Não vou matar. Eu não posso matar. Eu não sou um assassino. Viu? É forte isso. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ajoelho diante da estátua. O que eles falaram? Fique sabendo, oh rei, que nós não ajoelharemos. E se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar, mas se ele também não quiser, morreremos. Forte. Forte moralmente. Ficar firme no que você crê. Só que o que Deus pede de nós não é só uma força moral. é uma forte influência moral. Salmo 119, verso 30 e verso 40. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os seus juízos, assim observarei de contínua a tua lei para sempre e eternamente. Nada te remove daquilo que você crê. esse é o espírito de Cristo. Esse é o espírito de um homem, de uma mulher preparado para o seu tempo. Enoque era assim. Nós vamos ver que Enoque era assim. E o que é forte influência moral? O que que é influência? Influência é persuadir alguém suscitando modificações. e influência moral é persuadir alguém com sua vida, com a forma como você vive nesta vida, com suas crenças e suas atitudes. Influência tem a ver com persuasão, tem a ver com você conquistar pessoas, tem a ver com você ajudar pessoas a terem o mesmo pensamento que você. vamos ver o salmo que diz o salmo 119 verso 45 46 e 74 e andarei em liberdade porque em liberdade porque é livre aquele que tem força moral é livre para crer no que acredita naquilo que é moral nas regras que discernem que dirigem a sua vida pois busco os teus preceitos também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei os que te temem alegraram-se quando me viram porque tenho esperado na tua palavra uma forte influência moral significa que a sua vida vai ser de tal forma que ela vai influenciar pessoas vai persuadir pessoas no caminho do direito e os santos e aqueles que servem a Deus vão se alegrar quando te virem porque eles vão reconhecer o poder dessa vida sobre a face da terra a obra de Deus requer homens de alto poder moral para empenhar-se em sua divulgação procuram-se homens cujo coração seja fortalecido com santo fervor homens de firme propósito que não sejam facilmente abalados que possam renunciar a todo interesse egoísta e dar tudo pela cruz e a coroa compreendem isso homens de alto poder moral homens que são capazes de influenciar de divulgar a mensagem queridos Jesus precisa voltar Jesus precisa nos levar dessa terra para o lar celestial e se nós não investirmos numa mudança de caráter numa mudança de vida nós não vamos ser estes homens com propósito com mente firme com caráter elevado a causa da verdade presente está precisando de homens que sejam leais a retidão e ao dever cuja integridade moral seja firme e cuja energia seja comparável a generosidade da providência de Deus qualificações como estas são de maior valor do que riqueza incalculável investida na obra e causa de Deus você pode não ter poder financeiro mas se você ter poder moral Deus vai te usar poderosamente Deus precisa desses homens Deus precisa dessas mulheres dessas pessoas que realmente estão comprometidas com a vontade deles sobre a face da terra vocês compreendem isso? Energia integridade moral e forte propósito pelo que é reto energia integridade moral e forte propósito pelo que é reto são qualidades que não podem ser supridas com qualquer quantia de ouro homens que possuem essas qualidades terão influência em toda parte a vida deles é mais poderosa do que eloquência sublime o exemplo vai arrastar a vida das pessoas que tiverem um princípio firme que forem guiados pelo poder do Espírito Santo pelo assim diz o Senhor ela vai arrastar ela não vai só convencer e Deus precisa desses homens Deus precisa dessas pessoas Deus requer homens de sensibilidade homens inteligentes homens de integridade moral os quais ele possa fazer depositários de sua verdade e que representarão corretamente seus sagrados princípios na vida diária eis o que é uma forte influência moral homens preparados para o seu tempo homens que investiram no seu caráter homens que não deram valor ao ouro e à prata mas aqui a integridade aquilo que crê aquilo que realmente arrebata o nosso espírito para fazer a diferença homens que tem coragem de falar assim diz o Senhor é disso que Deus precisa queridos Deus precisa que nós sejamos assim salmo 119 verso 14 verso 72 folguei tanto no caminho dos seus testemunhos como em todas as riquezas melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e de prata não vale nada o ouro e a prata se você não conserva o Senhor não vale não corra atrás disso corra atrás do teu caráter corra atrás da tua salvação e da salvação de outros mediante o obedecer o ouro e a prata é o conhecimento da vontade de Deus na nossa vida isso é tesouro esse é o único bem que nós vamos levar dessa terra a nossa moral a nossa integridade o nosso caráter e os que não tem força moral aqueles que tem um temperamento complacente prestem atenção nisso queridos aqueles que tem um temperamento complacente que não tem coragem de condenar o erro mas que guardam silêncio quando sua influência é necessária para levantar-se em defesa do direito contra qualquer pressão podem evitar muitas dores de coração e escapar a muita perplexidade todavia também perderão um rico galardão se não a própria alma e aí vou dizer uma coisa para vocês a gente vive no mundo religioso de muito conflito se nós não conhecermos a vontade do senhor e não levantarmos a nossa voz para nos posicionarmos de um lado ou de outro a gente pode até evitar perseguição mas a gente vai perder a alma se nós não formos pessoas que tem uma forte convicção da verdade não vai adiantar nada essa é a única vida que você vai ter nessa terra você não quer sofrer perseguição então você não tem vida eterna porque a perseguição significa que você vai se posicionar que você vai levantar a sua voz em defesa do direito que você não vai ficar calado quando o erro for pronunciado diante de você você vai levantar a tua mão e vai falar não isso não é verdade aqueles que estão em harmonia com Deus e que pela fé nele recebem força para resistir ao erro e estar de pé na defesa do direito sempre terão conflitos severos e frequentemente terão de manter-se de pé quase que sozinhos não esperem facilidade porque ter força moral e ficar do lado do direito significa que muitas vezes nós vamos estar sozinhos no meio de uma multidão às vezes vai ser só a sua mão que vai ter dito não às vezes só vai ser você que vai estar de pé e não vai ajoelhar diante de Baal Sadrach Mesaque e Abidnego tiveram essa experiência no meio de uma multidão só eles não ajoelharam olha lá os hebreus ficaram de pé que afronta sozinhos de pé diante do Senhor mas preciosas vitórias serão suas enquanto eles fizerem de Deus sua dependência a graça divina será sua força a sensibilidade moral deles será aguda e clara e sua força moral será capaz de resistir às más influências sua integridade como a de Moisés será da natureza mais pura também Deus prometeu que a gente não vai estar sozinho também ele prometeu que se a gente levantar a nossa mão que se a gente ficar de pé a graça dele vai nos sustentar amém testemunhos para igreja volume 3 página 302 salmo 119 verso 53 grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a sua lei o que que é ímpio alguém que conhece mas não vive o que pisa deliberadamente a lei de Deus grande indignação se apoderou do meu coração por isso a gente se posiciona os argumentos contra a sagrada verdade sutis em sua influência afetam mentes que não estão bem informadas quanto a força da mesma a sensibilidade moral da coletividade em geral acha-se embotada pela familiaridade com o pecado por que isso daí? porque o pecado não é condenado a familiaridade com o pecado faz a gente olhar as coisas e falarem assim não, mas não é bem assim não é tão ruim assim por que que Deus não pode aceitar? como assim? o que vale é o que está no coração abre os olhos porque o coração o coração está cheio do que a pessoa fala se o seu coração ainda não consegue falar da verdade é porque não está cheio dele ainda o egoísmo a desonestidade e os vários pecados que predominam nesta época degenerada tem embotado os sentidos para as coisas eternas de maneira que a verdade de Deus não é discernida testemunhos para a igreja volume 3 página 427 não é discernido por que? a mente está embotada porque as pessoas estão defendendo o pecado e não defendendo a verdade as pessoas estão se escondendo atrás do pecado estão chamando a verdade de erro e o erro de mentira e a verdade de mentira estão se escondendo atrás disso para continuar pecando com uma consciência abafada e nós precisamos nos posicionar precisamos saber de que lado nós estamos a verdade de Deus precisa ser discernida e ela só pode ser discernida na vida do cristão que vive ela e se você defende essa mensagem os que estão buscando conhecer a verdade e compreender a vontade de Deus que são fiéis à luz e zelosos no cumprimento dos seus deveres diários hão de certamente conhecer a doutrina pois serão guiados em toda a verdade diariamente queridos vamos fazer uma reforma na nossa vida é luta o que eu estou dizendo para os irmãos não é que tudo vai acontecer da noite para o dia não mas é que você vai colocar o pé no caminho estreito é que a nossa vida vai ser vai ser guiada por lutas por dificuldades mas tem de bom ânimo Jesus disse eu venci o mundo só que nós precisamos nos posicionar o que você quer da sua vida de que lado você quer estar você já decidiu você já se posicionou você já escolheu na sua vida diária nas suas escolhas mesmo no que eu vou falar aonde eu vou o que eu vou ouvir o que eu vou ver o que eu vou vestir o que eu vou colocar no meu corpo como eu vou me apresentar diante do mundo você já decidiu como eu vou fazer os meus negócios como eu vou gastar o meu dinheiro como eu vou gastar o meu tempo tudo isso define quem nós somos quem nos guia quais são as regras que compõem a nossa vida diária queridos Deus não promete pelos atos magistrais de sua providência trazer de modo irresistível pessoas ao conhecimento da verdade quando elas não procuram a verdade e não tem desejo de conhecê-la as pessoas tem o poder de extinguir o espírito de Deus o poder de escolha é deixado com elas Deus lhes permite liberdade de ação elas podem ser obedientes mediante o nome e a graça de nosso redentor ou podem ser desobedientes e sofrer as consequências o homem é responsável por receber ou rejeitar a verdade sagrada e eterna sua escolha minha escolha Deus não te força você que escolhe e Enoque Enoque foi esse homem que nós lemos aqui Enoque seguiu esse conselho que nós lemos aqui vamos verificar Enoque era um trabalhador ativo ele não procurou facilidade e conforto nem gastou seu tempo em ociosa meditação ou em esforçar-se para obter felicidade para si mesmo ele não participou das festividades e diversões que constantemente prendiam a atenção dos amantes do prazer do mundo antediluviano uma característica especial de Enoque ele não se deixava levar pelos prazeres é Enoque olhava as coisas e falava assim isso não tem graça eu não vou me envolver com isso não é isso que é bom eu não vou me envolver com isso tomem essa decisão queridos eu não vou mais me envolver com isso porque eu tenho um padrão para alcançar mas Enoque era terrivelmente sério com o pecador e com os que praticavam a iniquidade ele se misturava apenas com o mensageiro de Deus Review and Herald 15 de abril de 1909 entendam uma coisa não existe comunhão entre a luz e as trevas não dá para tecer laços de amizade com a impiedade se eu quero servir a Deus como eu posso andar com pessoas que odeiam a Deus Davi disse lá no Salmo 139 não aborreço eu Senhor os que te aborrecem odeio com ódio consumado para mim são inimigos de fato quando a gente lê o Salmo 139 a gente acha que aquele verso estraga o Salmo porque o Salmo é uma poesia linda e de repente Davi fala não aborreço eu Senhor os que te aborrecem sabe porque Davi está dizendo isso? porque Davi era como Enoque para ele é uma poesia dizer para Deus Senhor eu não vou andar com aqueles que falam mal de ti eu não vou ter laços de amizade com pessoas que te odeiam e não guardam seus mandamentos pessoas que vão me tirar dos seus caminhos não vou Senhor e ele sabia que aquilo que ele estava dizendo para o Senhor ia soar aos ouvidos de Deus como cheiro suave lembrem-se disso estar com o ímpio é para levar o Evangelho antes da destruição do mundo antes de Luviano Enoque prestou um destemido testemunho é o mesmo que nós temos que fazer destemido testemunho ele era um destemido reprovador do pecado e insistia com eles repreendia a iniquidade e advertia foi o Espírito de Cristo quem falou através de Enoque aquele Espírito é manifestado não somente em expressões de amor compaixão e súplica não são apenas coisas agradáveis que são faladas por homens santos Deus coloca no coração e lábios dos seus mensageiros verdades que são afiadas e cortantes como uma espada de dois gumes a gente precisa escutar queridos Deus falar pra gente assim filho vem cá não tá certo faz assim o Senhor nos repreende pra nossa salvação e muitas vezes as pregações tem sido mansas e suaves que é pra pessoa continuar na prática da iniquidade só que quando na verdade se quando a palavra fosse dita claramente condenando o pecado e insistindo com o pecador pra ter uma vida reta e santa na presença de Deus esse pecador se converteria e acertaria o passo diante do Senhor precisa muitas vezes de impactar nossa alma muitas vezes queridos a pessoa que tá do nosso lado precisa escutar da nossa boca assim isso não é de Deus se afasta disso e ao invés da gente falar a gente condescente com o pecado a gente balança a cabeça dá um sorrisinho e sai não queridos abra a boca diga pra pessoa ela tem o poder de escolha nas mãos dela não é você que vai escolher dá pra ela oportunidade abre a boca e fala meu irmão tá escrito na palavra de Deus assim e assim agora a escolha é sua vai orar pede a Deus força pra você vencer porque a palavra de Deus disse assim salva essa alma salva a tua própria alma enoque tornou-se um pregador da justiça dando a conhecer as pessoas o que Deus tinha revelado a ele aqueles que temiam ao Senhor procuravam este santo homem para compartilhar suas instruções e suas orações ele trabalhou também publicamente levando a mensagem de Deus a todos que quisessem ouvir as palavras de advertência tá pensando que porque a pregação de Enoque era uma pregação firme que ninguém procurava ele procurava porque as pessoas queriam saber a verdade porque a pregação era firme era justa tinha princípios então os que eram sinceros de coração iam procurar iam procurar Enoque a maldade a maldade dos homens tinha alcançado a altura tal que a destruição foi pronunciada contra eles no entanto Enoque a testemunha da fé mantinha-se em seu posto advertindo implorando pedindo lutando para reverter a maré da culpabilidade e deter os raios da vingança incansável Enoque Apesar de suas advertências serem ignoradas nem sempre vão ser ouvidas por um povo pecaminoso amante dos prazeres ele tinha o testemunho da aprovação de Deus e continuou a trabalhar fielmente contra o mal prevalecente até que Deus o removeu de um mundo de pecado para as puras alegrias dos céus esse é o final da vida de Enoque ser removido daqui inteiramente sabe por que? porque ele provou para Deus e para o universo que ele se interessa mesmo é pelo governo de Deus porque o governo de Deus ele é moral é guiado pelas regras de Deus não é guiada pelas regras de um homem é por um Deus que sabe o que é melhor para nós isso é o que Deus deseja de nós eu queria fazer uma recapitulação rápida com vários textos o que nós devemos fazer diante de tudo isso que vocês ouviram hoje moral forte influência moral Enoque foi um homem preparado para o seu tempo por causa disso e eu o que eu devo fazer? Cadê a minha vida? O que eu tenho que apresentar diante do Senhor? a fim de formar hábitos corretos devemos buscar a companhia de pessoas de moral íntegra e influência religiosa amém? amém Salmo 119 verso 63 companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos abandonem as más companhias porque más companhias corrompem os nossos costumes a nossa moral a comunhão com Deus comunicará elevação moral ao caráter e a todo procedimento os homens observarão como no caso dos primeiros discípulos que estivemos com Jesus vai ficar estampado um espírito dúbio é uma armadilha e será a ruína de muitos jovens viu queridos sede firmes se não ficareis com a vossa casa ou o vosso caráter construída sobre a areia fica firme seja o que Deus quer que você seja fica firme não tem um espírito dúbio você crê nisso? creio muitos há que estão prontos a confiar ao clero a guarda de sua salvação passam pelos ensinos do salvador quase sem os notar são porém infalíveis os ministros como poderemos confiar em sua orientação a menos que saibamos pela palavra de Deus que são portadores da luz a falta de coragem moral leva muitos a seguirem as pegadas de homens ilustrados e estão se tornando desesperadamente presos nas cadeias do erro não siga o clero siga a palavra de Deus vem as verdades para esse tempo na bíblia e sentem o poder do espírito santo acompanhando sua proclamação mas ainda assim permitem que o clero os desvida luz nem todos vão ser como ladrão da cruz o ladrão da cruz foi desviado pelo clero por isso que ele se tornou um ladrão está lá no desejado de todas as nações não se deixe desviar porque pode ser que não dê tempo de você estar na hora um décimo Cristo é o nosso exemplo a palavra de Deus é que é nosso guia põe o pé no caminho do direito em seus esforços para alcançar o ideal de Deus para si o cristão não deve desesperar de coisa alguma a perfeição moral e espiritual mediante a graça e o poder de Cristo é prometida a todos Jesus é a fonte de poder a origem da vida embora essa mensagem pareça um fardo lembrem-se é o nosso salvador que nos dá o poder não vem de nós descansem no Senhor a força vem dele busque a Jesus suplique no trono da graça fala com Jesus igual Enoque falou Senhor tem misericórdia de mim anda comigo por esse caminho me ajuda a decidir da forma correta todas as coisas faça de Cristo seu amigo aquele que te instrui o seu Deus o Senhor da sua vida não se desespere ele vai ser a tua força amém 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 Obrigado.